Fala galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Estou aqui na Outlet da Nike, aqui no Shopping Light, no centro de São Paulo. Hoje eu encontrei bastante coisa legal, inclusive tá com 20% aí nas meias, nas mochilas. Achei aqui na loja hoje, galera, VaporMax 360, o VaporMax 2021. Ó, a loja tá bem cheinha, agora no horário da tarde. Inclusive também linha 95, Air Max 95, né, 97, vários outros modelos. Já peço pra vocês, galera, deixar seu like nesse vídeo. Se vocês puderem também, se inscreva no meu canal e compartilhe, certo? Agora confere aí que o vídeozão tá top. Olha aí pessoal, que já encontrei aqui um dos modelos mais procurados, o Nike Air Max 95, galera. Inclusive de outras cores também desse modelo, se eu não me engano cor mais clara também. Esse modelinho varia entre 400 a 500 reais, dependendo da cor, galera. Então eu vou procurar mais cores pra vocês. Olha aí pessoal, encontrei também a VaporMax 360, modelo bem procurado. Inclusive esse modelo eu vi outra cor, se eu não me engano, lá no outro corredor que eu vou ir lá mostrar pra vocês. Esse aqui é um dos mais caros também, 360, tá na faixa aí dos 500 reais. 499,90 esse modelinho. Olha aí pessoal, encontrei essa cor aqui do VaporMax 2021. Esse aqui eu vi outras cores, cores mais claras e mais escuras e tem numeração. Vi numeração grande, 44, vi também 41 no dia de hoje. Esse aqui é um 39, esse modelinho tá 700. Olha aí pessoal, encontrei aqui o 270 React. Esse modelinho é o 399,90, ó. Modelinho top demais. Esse aqui é um tamanho 41, pessoal, ó. Então 270 React, top demais. Ó pessoal, encontrei aqui, ó, por 300 reais. Se liga aqui essa cor do Nike Air Max Infinity, galera. Esse modelo aqui eu vi em vários corredores e tem várias cores também que eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo. Depois eu vou lá no outro corredor. Modelinho tá bacana, 300. Ó pessoal, encontrei essa cor aqui do VaporMax 360. Porém, galera, essa numeração é pequena. Esse aqui é um 37. Então pra quem usa a numeração menor, modelinho esse aqui tá na faixa dos mil, né, no site próprio da Nike. Encontrei hoje por 499,90. Ó pessoal, encontrei o Air Force, galera. Inclusive esse modelo aqui, eu vou procurar mais cores. Esse aqui é um tamanho grande. Agora eu vou no outro corredor pra ver se eu acho mais cores. Olha aí, pessoal, encontrei aqui o modelinho da edição TN. Olha aí, se liga, ó. O modelinho que vocês perguntam demais. O Air Max Plus eu não encontrei ainda. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se liga, esse aqui é um 8,540. 499,90. Ó pessoal, encontrei essa cor aqui do Nike Air Max 90. Modelo bem procurado também. Por isso que eu for achando, aí eu vou mostrando pra vocês durante o vídeo, o modelo mais difícil de achar. Certo? Então eu vou fazer um garimpo bacana aqui na loja. Ó pessoal, encontrei o Nike Air Max AP. Esse aqui tem várias cores também. Encontrei no dia de hoje por 399,90. Um 40 também, ó. Top demais. Tem outras cores. Olha aqui, ó. Bacana esse 2.090, ó. Modelinho que vocês perguntam demais. Então o Line Air Max são os mais procurados. Eu vou mostrando pra vocês, ó. E essa cor tá bacana, 2.090. Show. Olha aí pessoal, encontrei essa cor aqui também. Esse modelinho tá 700 reais. O mais caro mesmo que eu encontrei hoje. Que é o Vapor Max 2021. Top. Bom, encontrei aqui também o Air Max 270, galera. Esse aqui não é o React. 399,90. Esse pretinho tá bem bacana, ó. Se liga, ó. 400 reais. Olha aí pessoal, encontrei essa cor aqui. O Nike Air Max Infinity também. Esse modelinho é 300 reais. Esse aqui tem várias cores que eu mostrei pra vocês. Se liga, ó. 299,90. Olha aí pessoal, encontrei outra cor aqui também do 2.090. O mesmo valorzinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, ó. Esse aqui é um 40. 399,90, ó. Mais uma cor aí do Nike Air Max 2090. Ó pessoal, encontrei essa cor aí do Infinity. Se liga, ó. Se liga que tem outras cores. Essa aqui que tá bacana também. O clarinho que vocês tem lá nesse tom puxado com o vermelho, ó. 200 reais do Infinity. Mais barato que na internet também, galera, ó. Se liga. 399,90. Mesmo valorzinho. Esse aqui é um tamanho grande. 399,90. Esse aqui é um tamanho 41, galera. Show de bola. Olha aí pessoal, o Blazer. Tamanho 41. 399,90. Ó, modelinho com cano mais alto, né. Ó, inclusive dois cadarços. Esse aqui é comemoração 50 anos do Sushi da Nike. Uma edição limitada, ó. Olha que bacana. Show de bola. Olha aí pessoal, encontrei os modelinhos da linha SB. Esse modelinho varia 299,90. Que nem esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem bastante, ó. Tem vários aqui, ó. SB tem todos os corredores praticamente. Modelinho bem procurado. Olha aí, ó. Ó pessoal, encontrei essa cor aqui do VaporMax 2021 também. Olha que show. Então esse aqui é um tamanho grande. Tamanho 44. Olha aí, ó. Tem bastante dele aqui nessa numeração. 700 reais. Olha aí pessoal, encontrei mais uma cor do Infinity. Modelinho da linha Air Max bem procurado também por vocês, ó. Se liga. Esse aqui é um tamanho 12, de um tamanho grandão. 300 reais do Infinity. Ó pessoal, encontrei o Blazer Low. 399,90. É o modelinho caninho mais baixo, né. Esse tom, esse couro, né. Esse tom de marrom tá bem bacana. Ó pessoal, encontrei o VGR. Modelo bem procurado também, ó. Encontrei hoje por 299,90 esse modelinho. Tá legal. Encontrei outra cor também. Um tom de preto, ó. Se liga. 300 reais, ó. Tamanho 11. Olha aí pessoal, encontrei aqui um Dunk Low. Porém, esse aqui galera, eu tinha falado pra vocês que aquele era mais caro. Porém, encontrei esse aqui agora, ó. Cabedal camufladinho. Esse aqui tá 799,90. Aqui, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um 42, ó. Se liga. Dunk Low SE. 800 reais, ó. Olha aí pessoal, encontrei o modelinho da linha Air Max mais basicão. 299,90 o SC. Olha aí pessoal, outra cor aqui do VGR. 299,90. E essa cor tá bem bacana. Então, tem no tom mais claro e nesse mais escuro também. Olha aí pessoal, encontrei essa cor do 95. Edição limitada, Naja. Esse modelinho 499,90. Mais uma cor do 95. Olha aí, mais uma cor aqui do 95. Nesse tom mais clarinho. E essa cor tá bem bacana. O modelinho que eu fui encontrando 95, 97, bem procurado. Eu vou mostrando pra vocês. Olha aí pessoal. Essa cor do 2090 tá legal também, ó. 399,90. Esse aqui tem mais pares também, ó. Olha aí, deixa eu assistir esse tom de vermelho. Top demais. Olha aí pessoal. Outra cor aqui do Vapor Max. Esse modelinho aqui eu tô encontrando bastante. Ultimamente nas visitas. Mais carinho também. Olha aí, ó. 700 reais. Ó pessoal, eu encontrei outra cor aqui do 95. Nesses tons pastéis, né. Mais clarinhos. Tá bem bacana. Certo? Esse que eu fui encontrando aqui. Eu vou mostrando pra vocês. Olha que show. Saindo daqui, eu vou lá na Sport Brass. Ó pessoal, que top demais. Essa cor também. Vou ver com o Max. Inclusive, esse aqui é aquele com sistema de amarração. Você é só ajustar, não precisa amarrar. Bem bacana também. Mesmo valorzinho, 700 reais. Olha aí, ó. Cor de bola. Ó pessoal, eu encontrei essa cor aqui do 90. Inclusive, esse modelo aqui é um feminino, ó. Então, pras mulheres aí, presente também. Tá bem bacana essa cor. Olha aí, é show. Olha aí pessoal, as camisetinhas, ó. De algodão. Essas gola careca. Tem bastante estampa, galera. Ó, 99,90. A maioria das camisetas. Tá legal. Tem no tom de branco e no preto também. A mesma estampa. Olha essa que bacana. Esses dois lobos, né, no bolsinho aqui. Ó, 119,90. Esse aqui tem outras cores também. E eu acho essa top demais, ó. Olha essa aqui, 99,90. Ó, essa azulzinha tá bacana também, ó. Se liga. Ó, essa aqui tem o mesmo modelinho da branca, ó. Dois lobos, ó. 119,90. Esse azul tá bem bacana também, ó. Olha essa aqui, ó. Gosto do It. Inclusive, vi outras cores dessa mesma estampa também. Ó, calça. Que vocês perguntam demais, ó. Ela é bem grossinha, galera, ó. Vem aqui com essa parte, né, com esse punho. Olha aqui, ó. 1,76. Ó, 179,90. Ó, 180 reais. Tá no preço bacana essas calças aqui, ó. Show. Ó, pessoal. Luz aqui de moletom. Canguru, ó. 229,90. Tem nesse tom também. A mesma estampinha, ó. Nike SB. Vai pra uma preta. Tem o detalhe de um grande cachorro. E tem outras calças também. Essa aqui já é um moletom, ó. Mesma pegadinha. Vem aqui, ó. Escreto Nike na lateral. Deixa eu ver se eu acho o valor dessa aqui. Olha aí. Olha aí. 230 reais. Ó, pessoal. Eu encontrei aqui as mochilinhas com 20%. Inclusive, as mochilas e meias também tá com 20%. Tem que adicionar o em cima do valor da etiqueta, ó. Deixa eu ver se eu acho o valor dessas mochilas aqui. Deixa eu ver essa aqui. 149,90. Tá nessa faixa. Algumas 129,90. Varia bastante. Outras mais caras também, ó. Mas tem bastante cores. Várias opções. Olha essa aqui, ó. As mochilinhas tudo com 20% de desconto hoje na loja, ó. Nike Air. Muito show. Deixa eu ver se essa aqui tá com valor. Olha aí. 190. Ó, pessoal. Mais camisetinhas aqui. Olha que show essa aqui, ó. Varia entre 99,90 e 119,90. Tem algumas bermudas também, ó. 149,90. Olha essa camisetinha aqui. Desculpa, pessoal. Ó. Tem o branco. Tem na preta também essa mesma estampinha. Deixa eu ver se eu acho o valor dessa aqui. Tá. Deixa eu ver se eu acho na preta aqui. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Esse corta-vento aqui. Bacana. Inclusive, já encontrei esse aqui em outras visitas. Ó. Tem bastante dele. Olha esse kitzinho que eles montaram aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá bem carinho, ó. 430 reais, galera. Ultimamente, os corta-vento aqui na Utilete. Eu achei que tava um preço alto. Por ser o Utilete. Mas tem bastante. Olha essa aqui, que legal. Ela é mais grossa, ó. 280 reais. Mais grossa que eu falo aqui é uma camiseta de algodão manga longa. Olha essa estampa. Que show. As mesas que eu mostro com vocês agora. Ó. Moletãozinho de zíper. Olha que show esse aqui, ó. Tem no tom de azul também, olha aí. 249,90. Mais camisetas aqui. 119,90. Aqui, ó. O azul também show, ó. O mesmo moletão. 249,90. 299,90. Perdão, galera. 299,90. 310, ó. Calça camuflada. 270. É isso. É bastante coisa legal. Então pega lá da ponta até o outro lado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Valeu. É nóis.